Mais de 1.300 representantes estaduais estão participando da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Uma delas é Camila Botelho do Amaral, secretária do Meio Ambiente do Estado do Amazonas. Camila, vamos falar um pouquinho sobre a educação ambiental. O que o Estado tem feito nesse sentido? Bom, o Estado do Amazonas tem investido bastante em educação ambiental. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado tem uma grande parceria com a Secretaria de Educação. Nós temos um conselho estadual que trata de educação ambiental e temos também um forte trabalho com lançamentos de materiais. Aqui na Conferência Nacional nós estamos com o Manual de Combate aos Lixões, que é uma parceria do governo do Amazonas com o Ministério Público Estadual. E nós mandamos fazer 4 mil exemplares para distribuir e tem sido um grande sucesso aqui, porque realmente é um material de bastante qualidade, onde nós temos uma orientação aos municípios para combater os lixões a céu aberto. Isabela, a realidade no Amazonas é bastante difícil em relação à logística, quando se trata de resíduos e também quando se trata de educação ambiental. Nós temos enfrentado grandes desafios, mas temos conseguido ganhar essa grande batalha e investido bastante em educação ambiental. Inclusive, semana passada estivemos com o Michel Custot lançando um trabalho conosco e em breve teremos uma parceria. Então, nós temos sido incansáveis em conseguir fechar parcerias, tanto regionais, nacionais, com o governo federal e também instituições internacionais, porque para a educação ambiental todo investimento ainda é pouco. Agora, a educação ambiental é importante para o Brasil inteiro, todo o país, mas especialmente no caso do Amazonas, um estado tão preocupado com a natureza, pela importância da natureza no território amazonense. Qual é a importância disso, da conscientização dos habitantes, dos moradores, na questão da educação ambiental? Como é que isso pode transformar o estado do Amazonas? Bom, a gente sempre fala que o povo amazônico já é um povo consciente ambientalmente, porque ele convive com a natureza, ele interage com a natureza e entende a lógica da natureza. Nós, enquanto estado, só temos que fomentar dando as informações mínimas necessárias, informações básicas em relação à água, em relação a fogo, em relação ao desmatamento. E isso nós temos feito. Nós temos 50% dos habitantes do Amazonas residentes em áreas rurais, nos municípios, e o nosso foco tem sido com eles, com a agricultura familiar, em relação ao processamento de lixo, em relação à água. Esse tem sido o nosso foco, inclusive ao desmatamento. Então, nós temos um programa chamado Canal Aberto com o Agricultor, que nós conseguimos fazer transmissão de aulas ao vivo com 61 municípios do interior e conseguimos dialogar com esses agricultores. Então, nós temos um trabalho de difusão aliado com a tecnologia. A tecnologia tem sido uma das nossas grandes aliadas para conseguir vencer a barreira da distância e da difícil logística que nós temos no Amazonas. Aqui, a Conferência Nacional do Meio Ambiente está debatendo políticas para implementar diretrizes, enfim, formas de implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Algo que vem desde os municípios, vem dos estados e agora chegando aqui em Brasília e em nível nacional. O que você acha desse debate, desse conjunto de ideias, a apresentação de propostas, como é que isso pode ajudar a implementar essa política? Bom, para a gente é importantíssimo. No Amazonas, nós fizemos 24 conferências regionais preparatórias. Fizemos a conferência estadual que contou com mais de 300 delegados. E hoje estamos aqui, nesses quatro dias de trabalho, com quase 40 pessoas representando o Amazonas, 30 delegados eleitos. E nós estamos divididos nos quatro eixos de trabalho, demonstrando e reconhecendo esse trabalho que o Governo Federal vem capitaneando para ouvir as pessoas. E nós temos nos empenhado muito nesse diálogo, nessa audição. Temos visto com muito bons olhos esse trabalho que o Governo Federal vem fazendo. E temos muita esperança que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, através dessa conferência, realmente vire realidade. e que a gente consiga mudar essa relação que o homem tem com a natureza e que nós temos com os resíduos também. Ok, secretária. Muito obrigada pelas explicações. Bom trabalho para você, Isabela Azevedo, direto da Conferência Nacional do Meio Ambiente.